A senhora se incomode assim que eu adiante o serviço enquanto a gente conversa? É que eu sou uma pessoa assim que eu tenho tudo dentro de casa. É que meu marido é uma pessoa que não me deixa faltar nada. Estou presa aqui dentro sim. Não é meu marido que me prende? Ele disse que assim que chegar em casa vai me dar uns tabernos. Estou acostumada, sabe? É que ele faz isso porque ele me adora. Nós casamos, pronto, o homem virou um diabo. Mas ele entra aqui e aportou qualquer coisa e ele me xinga. Qualquer coisa ele xinga as crianças ele pega. Ele me bate e depois quer pegar e entregar comigo. É que com ele eu não tenho é o... É o... Então você vai se sentindo assim que nem um caco, um traste, um lixo, com as tetas caídas, com a bunda caída, os joelhos tornam a passar panchão, merda nenhuma. Aí, eu disse pro meu marido que pra passar o tempo eu queria aprender o inglês. Só que eu já disse pra senhora que meu marido não gosta que eu saia de casa, né? Não, ele não gosta, não gosta, não gosta. Ele pegou e chamou um teacher pra vir aqui, me dar aula dentro de casa. Só que o teacher e o rapaz são a mesma pessoa. Aí, ele veio assim, ele não puxou lá na cama, assim, ele pegou, ele me abraçou, né? Aí, ele... Não, nós não podemos fazer amor. Eu tenho marido, eu tenho cunhado, eu tenho cunhado, eu segui me beijando, ele me beijou, ele me beijou toda. Ai, meu Deus do céu, que maravilha, bendita faca, meu Deus do céu. Eu, 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 eu sou a empregada, eu sou a mulher que limpa, que lava, que passa, que faz tudo, é que se sacara. Eu vou, mas eu vou, e quando eu voltar, eu vou ter cagado, é que posso. Ai, meu rapaz, passa a mão aqui. A porta, a porta tá aberta, é tão livre. Pois é, vizinha. Aplausos 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 Aplausos